5 para a Seleção do Berro das Indústrias e 1 para a Seleção da Anatólia. Aqui um das feras do jogo, Pequeno, ele marcou 3 golaços. Pequeno, feliz com a vitória, Pequeno, boa noite. Muito feliz aí, só agradecer aí a nossa equipe, agradecer a Deus primeiramente. Feliz, uma bela partida que eu fiz hoje, né? Fui grato ao Senhor, 3 gols, ajudar a minha equipe aí, porque está essa linda vitória. Pequeno, o quadro na paparazzi fez 3 gols, pede música. Qual o músico que você vai pedir aí para aparecer com seus gols? Diz aí o músico aí, pedir para que eu... O gol é para a partida que eu vou prender no gol? É... O dia é... Alvar o Senhor, não, o músico, alvar o Senhor. Música aí para agradecer a nossa equipe aí que vem me buscar aí dessa grande vitória, dessa grande partida aqui nas feras. Obrigado e boa sorte para o próximo jogo. Obrigado, valeu. Tamo junto. Aí é o Pequeno passeando na tela da paparazzi, o futebol amador se liga. Aqui tem jogo. Passa por todo mundo. Pegou a sobra. Landa meia canja, fez o cruzamento de cavadinha. Passa a zaga mais uma vez. Permanece a vergonha, vai sair o golaço. Não consigo ir além do teu olhar. Pancada do Pequeno, hein? Tudo que eu consigo é imaginar. Uma pancada do Pequeno, olha a partida novamente pro gol. Tá lá dentro, tá lá dentro. Gol! Landa meia canja, eu consigo só admirar. Mas te olhar eu posso adeusar. Pancada do Pequeno, olha a partida. Pancada lá dentro. Que nunca eu envelheço.